Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul galera E chegou o novo evento aqui, Desafio do Circuito E adivinha a personagem que está aqui galera, adivinha, olha isso aqui É a Lili Netta, cara, que isso, eu avisei galera que ela ia vir Então provavelmente o Stark vai ser o próximo personagem do passe galera Então fica esperto aí, já chega sentando o dedo no like aí né cara Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade galera Ativa aí, beleza? Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais, me adiciona lá E também tem a loja parceira aqui do canal, depois dá uma olhada O link está na descrição também E se você quiser se tornar um membro oficial do canal É só clicar aí embaixo, seja membro E vai ganhar alguns benefícios exclusivos E vamos que vamos galera Primeiramente aqui, antes de estar falando deste evento Vou estar mostrando aqui galera o que a gente ganhou né Na verdade aqui foi o Happy Thanksgiving né Thanksgiving, sei lá Esse aqui no caso é um evento lá de ação de graças né, dos Estados Unidos Então eles deram até bastante coisa cara Até me espantei um pouco Com a quantidade de coisa que eles deram Eles deram 5 mil aqui de cada pedra E essa aqui da amizade né Eles deram 500 cara Da amizade eles poderiam ter dado mais né Mas enfim Tá aqui, deram 5 mil pedras de cada um Mais 200 aqui ó Vamos coletar Deixei até pra coletar com vocês Bastante coisa cara Essa aqui Poderia ter trago um evento? Poderia Mas pelo menos eles deram alguma coisa Não deixou passar em branco aí Tá top demais E da manutenção 3 centinhos aqui Tá show de bola Cara, vamos aqui pra manutenção Pra vocês verem o que chegou aqui cara Infelizmente a Black Friday não foi um evento galera Não foi o que eu esperava Eu esperava um evento da Black Friday Na verdade não foi Eles apenas adicionaram pacotes da Black Friday Já vou mostrar pra vocês aonde que estão esses pacotes Beleza? Ajustamento Otimizar Parte da exibição do layout da interface E posição de botão Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa diferente aqui galera Pera aí Não, isso aqui não rapaz Falando nisso Já tô quase no level Olha só, falta pouquinho cara Para o level 85 galera Então provavelmente lá amanhã Ou no máximo sábado Cara, eu vou estar trazendo uma live pra vocês Pra gente terminar o capítulo 22 Terminar os elites que foram liberados Beleza? Lembrando aqui Deixa eu ver se já Vou falar pra vocês aqui já Que tá na atualização com certeza Vamos procurar uma coisa aqui de interface cara Eu não achei nenhuma diferença assim nas interfaces Que eles falaram que mudaram algumas coisas De questão de interface Eu não vi nada assim de interface no jogo Pra mim ficou tudo igual Não sei se eles foram alguma correção que eles fizeram cara Ou realmente só uma otimização Eles botaram o que? Como otimização? É ajustamento, né? Foi um ajustamento, né? E posição de botão Beleza Ajustamento galera Ajustar a ordem de interface do pacote por tempo limitado Ajustar a ordem A gente vai ver também essa parada aí Ó Ajustar as configurações de equilíbrio dos atributos dos personagens na arena do topo Após atualização o nível do personagem será ajustado para 87 E a qualidade será ajustada para vermelho mais 4 Ou seja Já é possível chegar até vermelho mais 4 galera Aqui no caso não tem pra comprar Vermelho mais 4 Deixa eu gastar aqui só 10 para a gente ver Se aparece Aqui ó O que eu falei para vocês Vermelho mais 4 aqui Mas isso aqui não é no negócio Eu queria o... Essas pecinhas aqui ó Tá, essas peças não estão mostrando galera Mas tem como Aqui ó Aqui eu dou vermelho mais 2 Olha aqui ó Eu dou vermelho mais 2 E as próximas peças para vermelho mais 3 cara É no capítulo 22 também Então metade do capítulo 22 você consegue peças para vermelho mais 2 E a outra metade você consegue para vermelho mais 3 cara Top demais O vermelho mais 4 Só vou descobrir depois que eu chegar no level 85 Aí eu mostro para vocês como é que a gente vai chegar Provavelmente vai ser na live né Que eu vou estar fazendo mesmo aí o vídeo junto com vocês Aí a gente vê Beleza? Deixa eu ver aqui Então foi para o level 87 Já podemos chegar até o level 87 E já podemos chegar até vermelho mais 4 Teoricamente Beleza? Porque aqui não tem mais nada liberado Quando eu liberar o 23 aqui A gente vai ver Provavelmente não dá para fazer o capítulo 23 ainda Show? Então não sei como é que seria esse vermelho mais 4 Talvez eu botando algum personagem aqui Vermelho mais 3 Eu consiga liberar aqui na loja As peças para vermelho mais 4 Beleza? Mas enfim Vamos continuar aqui Vou mostrar para vocês o pacote da Black Friday Galera Não foi um evento Trouxeram apenas pacotes da Black Friday Que seriam aqui pacotes limitados Tá vendo? Aqui ó Pacote de sorteios Black Friday Tá vendo? 88 horas Aí você vai ter todos os pacotes aqui Tem super pacote Black Friday Tá vendo? E temos também pacote de desenvolvimento Black Friday Esse aqui é para desenvolver o personagem Galera Não é Entendeu? Para você pegar e comprar nada Esse aqui Você já ganha algumas coisinhas Esse aqui é o melhorzinho Que você ganha arma E tudo mais Bastante fragmento universal E esse aqui é só para desenvolver o personagem Então O evento de Black Friday em si Na verdade não foi um evento Foi só Colocaram Pacotes de Black Friday Para a gente comprar Eu esperava muito mais Desse evento Beleza? É Também aguardava talvez um evento aí De ação de graças Também não trouxeram Galera Eu vou Martelar Nessa tecla com eles Você pode ter certeza disso Cara Você pode ter certeza Que hoje mesmo Eu já vou lá Filho Martelar Lá neles Mensagem Falando Pelo amor de Deus Galera Precisa Trazer evento Em data Comemorativa Podia ter aproveitado A Black Friday Para trazer uma loja Do Urar Com coisas mais baratas Não precisava ser 50 70% de desconto Trazia 20% de desconto 15 30 Beleza? Algo assim Algo assim Entendeu? Deixo passar Deixo passar Porque realmente É troço de compra É desconto na compra Deixo passar Mas o Natal não O Natal vai ter que vir Namorar para a gente aí Vamos que vamos Vamos lá Então No evento aqui galera Como eu falei para vocês Chegou a Lili Netter Está aqui Como eu falei Ela é a Vim E o Stark Galera Seguindo o padrão O primeiro passo Foi a Yoruit Segundo passo Ryuken Terceiro passo A Neliel SSR E o quarto passo Acredito que vai ser O Stark Por que eu falo isso? Só temos aqui Deixa eu coletar aqui Só temos galera Mais Oito dias Sem contar o de hoje Mais oito dias Para Desse passe aqui Ou seja Não tem mais nenhum Outro personagem Que vão trazer O Zayla Poro já foi Temos o Barag Que provavelmente É o próximo banner Entendeu? Daqui a uns Treze dias Mais ou menos Deve chegar O Barag O R Aqui no meu servidor A Lili Netter Já trouxeram E o Stark Deve ser Aí O próximo Passe de temporada Galera Então fique esperto aí Que esse cara É bem roubado Num time correto Num time certo Ele fica bem roubado Beleza? Mas vamos que vamos aqui Para o evento Deixa eu ver Se aparece mais alguma coisa Aqui para a gente Ah Esse aqui veio Carma da Yashiro Beleza Se é compra de graça Não gasta isso aí não Não vale a pena Recrutar com pedra Sem caimão Aqui Beleza Aqui só Eventozinho de login E aqui normal Beleza? O evento aqui Não teve mais nada Para a gente Beleza? Que desafio Do circuito Galera Eita caramba Coisa boa Vou pegar a Lili Netter Olha só Como é que funciona Isso aqui galera Como vocês sabem A gente vai fazer Cinco partidas E vamos poder coletar Até 15 chaves Por dia Igualzinho Eu pego umas fichazinhas Aquelas fichas de Gaspon Aquelas verdinhas Para coletar arma E também tenho chance De ganhar alguma orça dourada Vou pegar pedra De despertar Entendeu? Melhor do que os outros Os outros Que não são tão bons Entendeu? O melhor para mim É esse daí Mas vai conforme Você está precisando aí Já no terceiro andar Cara Já no terceiro andar Não né No terceiro andar Nós vamos ter aqui 25 frags da Lili Netter 25 25 como vocês sabem Não dá Para sintetizar a personagem A gente vai precisar De 50 frags Para poder sintetizar A personagem Como vocês sabem São 50 frags Galera Aqui ó Ela é uma personagem SSR Muito top Está aqui ó 50 frags Então a gente precisa pegar Duas vezes A Lili Netter Aqui cara Está vendo aqui ó Tem que ser duas vezes Vai clica Vem aqui ó E depois que vem Que depois Olha só Que tem aqui depois Atingir Eu acredito que seja O número 3 Deve ser Talvez aí A arma da Haribel Acredito eu Que seja a arma Da Haribel aqui Galera Estou vendo um 3 Parece um 3 aqui né Eu não consigo clicar aqui Quando eu chegar aqui Eu vou descobrir Se alguém já chegou aí Não sei né Dependendo aí Se alguém já conseguiu Chegar aqui Já me diz Diz pra mim aí No comentário aí De quem é essa arma aqui Cara Eu acredito que seja Da Haribel Não acredito que seja Da Neliel não Mas beleza E temos aqui No caso A Lili Netter Já no terceiro andar Galera Beleza Então pra fazer aqui ó Você vai ter que vir aqui Desafio do circuito Desafiar Esse aqui ó É o meu desafiante Tem como atualizar Galera Mas vem aqui ó Tá tudo certinho não Não tá tudo certinho Ah tá Porque aqui a gente não usa É porque aqui é diferente Aqui a gente não usa Suporte Não tem suporte aqui Então ó Tem que tá Faltando um personagem aqui ó Aqui a gente não usa suporte Mas vai ficar assim mesmo Sem suporte mesmo O que eu poderia fazer aqui É jogar Minha Riori pra trás Botar minha Yashiro né Deixa eu ver aqui Se eu fizer isso aqui Vou fazer Isto daqui Pra poder ter aí O silêncio né Deixa assim mesmo lá Minha Personagem na front Tá bom demais Vamos lá Pra pancadaria Bota aqui Automático Top demais Ele tá começando Batendo né Tirou bastante Cara Bastante coisa Ganhou o escudo Pra front Eita fé Aí Deu ruim Ela deu bloco Tá bom Não tá ruim não Minha Unohana aí Top demais E vamos que vamos Não consegui nem dar o especial Com a minha Matsumoto Porque ele tirou Reige Não deu nenhum silêncio E ainda tomei muito dano Que isso Que roubado Roubadíssimo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caramba Tem que dar especial agora Se não der especial ficou ruim Vamos dar especial aí galera Dá especial Ai meu Deus do céu Que isso rapaz Vai dar ruim Vai dar ruim Ah tem como pular aqui Não vamos pular logo Esse troço Ainda ganhei Ainda Mentira rapaz Ai que que é isso Bom demais Vou bater todos logo aqui Pra poder pular Eu faço logo todos E pulo Mais fácil Que a gente já parte Logo pro giro Se não vai ficar Um vídeo muito longo Tempo de conexão Estendido Mas acho que eu ganhei Acho que deu bom Vamos que vamos Temos que coletar as 15 chaves Galera Senão vai ficar ruim Mais chaves aí Tempo de conexão Estendido Que doideira Toda hora Dá esse troço São 7 dias de evento Galera Então 7 vezes 15 São 105 chaves Mas eu vou mostrar Pra vocês Como é que funciona Não sei se vocês Lembram aí Do evento do Zumari Mas tem que Coletar todas as chaves Se não dá ruim Tem que estar com todas No último evento Eu dei sorte Consegui chegar Até o level 6 Eu consegui Chegar até o level 6 Mas não consegui nada demais Vamos ver aqui Tá Já usei a quantidade de hoje Então temos aqui As 15 chaves Galera Nós podemos abrir 5 baús No caso aqui Com essas 15 chaves Beleza Pra subir de level A gente precisa Achar aí No caso O bagulhetezinho aqui Pra gente poder passar O portal Ai meu Deus do céu Vamos portal Vamos Ah portal Cara Pelo amor de Deus Nada cara Não consegui o portal Deu ruim galera Deu ruim Agora ficou esquisito Ai caramba Não consegui o portal aqui galera Peguei até umas recompensas Mas não consegui habilitar o portal Eu preciso chegar até o level 3 E tentar pegar duas vezes aqui No caso os fragmentos Para a Lili Neto Então não vou sair Não vou partir pro sexto andar Nem pro quinto Nem pro sexto Eu vou manter aqui no terceiro Pra tentar pegar esse negócio aqui E vamos que vamos Galera Este é o evento Tá vendo aqui ó Você joga 6 vezes aqui Não 5 vezes né 5 vezes Pega 15 chaves Chaves que você vai usar aqui No dimensão dos baús E vai pegar aí A Lili Net Beleza Não é tão fácil Não é tão simples De pegar essa personagem Tem que dar um pouquinho de sorte Também como viu agora Não tive tanta sorte galera De pegar aqui Mas tipo assim Tem que jogar tudo Tem que coletar todas as chaves Senão fica ruim Tu viu Coletando todas as chaves Já foi difícil Beleza Então esse é o evento galera Essa foi a atualização Que eles trouxeram pra gente Eu esperava um pouquinho a mais Mas como eu falei Vamos que vamos É Vou pegar essa personagem E aqui no próximo Passage Elite Stark Aguardando a gente Provavelmente E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham curtido E eu espero que vocês deem mais sorte Do que eu aqui Na dimensão dos baús E já tenha partido Pro level 2 Pro estágio 2 Como ele fala aqui Tesouro Primeiro andar Andar 2 né Segundo andar aí Eu espero que vocês já estejam No segundo andar E que a gente consiga Pegar essa personagem Que é muito top Ainda não sei se eu vou trocar Pela minha Onohana Ela é muito boa Mas eu vou precisar upar muito Pra poder botar No lugar da minha Onohana Mas vamos testar aí Assim que eu conseguir pegar ela Eu testo com vocês aí Dou uma upada legal E a gente vê se ela funciona Ou não no time feminino E é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí